Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Galerinha, nessa onda de entrevista FaceTime, hoje eu vou entrevistar a Tati, a mulher do Babu. E tô muito ansioso, porque eu adoro, 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 adoro o Babu. Então, vamos ligar pra Tati e vamos ver tudo. Vou ligar aqui pra ela. Deixa eu gravar a tela aqui. Tô gravando. Aí. Foi. Tô bonito, tô bonito, tô bom. Tá. Oiê! Oi! Tudo bem, lindeza? Também, e você? Também. Tá toda gata aí, olha. Ai, não é aquilo, a meu cabelo, a minha peixe. Maravilhosa. Colocou um pouquinho de cílio, só um pouquinho. Olha, nessa quarentena, nessa quarentena, cara, eu falei, ai, eu vou falar com ele, eu vou exagerar. Tá lindíssima, Tati, tá lindíssima. Como é que você tá nessa quarentena? Olha, eu tô bem, tô bem ansiosa. É porque Big Brother dá um tipo de ansiedade, né? Dá. Aí agora, tipo, eu não esperava que ia ter quarentena, eu não esperava que ia acontecer tudo isso que tá acontecendo no Brasil e no mundo. Assim, a ansiedade aumenta mais ainda, pelo motivo da quarentena, pra se cuidar, a família, os filhos do babu, a educação, né? A gente sempre se preocupa com os dois lados, né? Sim. Com o pessoal e com a sociedade, com o lado pessoal que são os filhos, né? Mas, no entanto, eu tô bem, graças a Deus. Tô tentando me controlar, sabe? Controlar a ansiedade. Acho que todo mundo, né, Tati, tá nesse esquema. As crianças, o menino mora com você? Eu vi um vídeo que o mais velho mora, não? É, o Carlinhos, o Carlinhos tava aqui com a gente, né? Tá. Aí agora o Carlinhos tá com a mãe, aí ele tá estudando lá também. Aí todo mundo tá morando com a mãe agora. Tá. Aí a Pinar também mora com a mamãe dela. Só que daí, tipo, o Carlinhos morava ano passado, esse ano, até esse ano, janeiro. Antes do babu entrar no Big Brother, Carlinhos tava aqui com ele. Só que não tinha como ficar agora, né? Porque é melhor ficar com a mãe. Sim. Ou tem um assédio. Porque, tipo, Big Brother, né, a gente fica realmente exposto, né? Fica. Não existe mais ninguém anônimo. A família, tipo, tá... Eles tão, tipo, tão felizes ao mesmo tempo. E um pouquinho assustados, porque é mensagem de todo lado, né? Verdade. Vamos lá. Me conta uma coisa. Você e o Babu estão juntos há quanto tempo? Três anos. Três anos. Vocês conheceram como, Tati? Ah, como eu conheci o Babu? Olha, eu conheci o Babu. Ele... Eu fiz um espetáculo 30 anos no Nós do Morro, no Vidigal, né? Aham. Eu fazia parte no Nós do Morro, né? Até hoje a gente tem projetos lá, a gente faz parte. Vidigal é pra sempre. No Nós do Morro é pra sempre. Aí, tipo, eu tava, tipo, iniciando no Nós do Vidigal, né? Com moradora, que eu sou de Pão de Açúcar, Lagoas, do Nordeste, né? Aham. Eu sou de São Paulo, aí de São Paulo eu vim pra Rio e estudar teatro. Aí, por acaso, eu entrei no Nós do Morro, né? Me chamaram pra fazer um espetáculo, aí eu fui. Só que no dia do meu espetáculo, que eu me apresentei, 30 anos no Nós do Morro, Babu se apresentou com a banda. Aí eu falei, caraca, eu sou fã desse cara! Cara, foi amor pela primeira vista. Só que daí não tinha como eu chegar perto dele, né? Que eu não conhecia Babu, eu nem imaginava que eu ia namorar com ele hoje. Aí eu assisti o show com meus amigos, fiquei feliz, né? Falei, caraca, eu sou muito fã desse cara, meu Deus, não acredito que ele tá cantando até aqui. Aí a galera falou que Babu fazia parte do Nós do Morro, que ele, dos projetos, já tinha feito muitos e muitos projetos lá com eles, espetáculos e filmes, né? Aí eu fui conhecendo mais ainda. Só que, nesse tempo, o meu amigo mandava com o Babu, né? O André. Aí tinha o aniversário do André depois de um ano desse espetáculo. Ele me chamou, eu tava em São Paulo, aí ele falou, Tati, vem pro Rio, vem pro Rio, vem pro Rio! Vem pro Rio que tem o meu aniversário aqui e o Babu manda comigo. Eu falei, o quê? Sério? Aí eu falei, é agora! Aí eu vim pro Rio de novo e fui na festa, né? De aniversário do meu amigo. Aí o Babu tava lá e eu falei, meu Deus, é hoje! É hoje! É hoje que eu vou ter a oportunidade de dar um oi pra Babu e, tipo, amizade! Sim! Aí a gente se viu, né? Aí nessa noite não rolou nada, né? Porque eu só conversei com ele, quem eu era, de onde eu era. Aí ele falou, nossa, que legal! Aí, tipo, não foi nessa época que eu fiz o... Não foi nessa época que eu fiz a ceia, não. Não foi nessa época, não. Foi depois, mais pra frente. Aí a gente conversou... Aí ele tinha o Facebook, né? Aí ele mandou um message falando, Por que você não vem aqui? No outro dia que eu fui trabalhar, ele falou, Vem aqui pro interno dos ossos aqui em casa. Aí eu falei, caraca, ele me chamou, foi na casa dela. Aí você foi. Aí eu fui. E aí, vocês ficaram nesse dia? Aí rolou um beijinho. Aí a gente... A gente deu um beijinho só, tá? Ai, que difícil, vocês dois! Aí rolou um beijinho. Aí depois do beijinho, a gente foi conversando. Aí a gente tá até hoje. Maravilhoso! O beijinho deu certo, viu, Tati? Valeu muito, valeu muito a pena o aniversário. Muito, muito. Verdade. Ô, menina, vem cá e me conta uma coisa. O que você tá achando do Babu lá dentro da casa? Olha, a gente tá todo mundo orgulhoso, né? Filhos, amigos. Porque eu tô recebendo mensagens do Brasil e do mundo, sabe? Tipo, baboseando. As pessoas que não assistiam o Big Brother mandam mensagem. Mas, caraca, eu tô assistindo por causa dele! Ele é uma pessoa muito boa. Eu só vi ele em filme, né? É verdade. O Babu tem um lado muito sensível e amoroso. Que as pessoas não conheciam, né? Aí agora, ele lá na casa, a galera tá conhecendo mais quem é ele, né? Aquela pessoa, o Babu Santana, o Alexandre... Ele é igualzinho, tá lá dentro. Igualzinho. Ele, assim... Ele nunca ficou longe dos filhos, né? É a primeira vez que ele fica tão longe dos filhos. Que a gente fica longe, assim... Eu acho que ele tá um pouco emotivo, alguns momentos, assim, na casa. É por esse motivo também, além do jogo, né? Que ele quer chegar na final, ele quer ganhar um milhão e meio, né? Mas, assim... A sensibilidade dele é realmente de saudade. Porque ele nunca ficou tão longe. A filha dele tem quatro anos, sabe? Na bebezinha, sabe? E ele é muito apegada a ele, muito apegada. Ela assiste ele, Tati? Assiste! Ah, que gracinha! Ela fica, aí ela fala assim... Meu pai vai ganhar, meu pai vai ganhar, vai me dar muito presente. Eu falei... Vai ganhar, vai ganhar. Maravilhosa! Mas, olha, tá todo mundo orgulhoso, todo mundo ansioso. Ele tá muito legal. Ô, Tati, eu não conheci o Babu, já tinha visto em filme e tal. Mas, muito legal ele, sabe? Olhando assim, parece que tem um bom coração, dá vontade de ser amigo, sabe? Dá vontade... Ele passa... Ele parece ser bem humano. É, ele tem um lado assim... Eu, assim, quando ele falou que ia entrar no Big Brother, eu super apoiei. Falei, o quê? Você vai entrar sim! É a sua oportunidade. É a oportunidade de trabalho. É a oportunidade de você se conhecer. Sabe? É a oportunidade pra tudo. Porque é uma visibilidade muito forte. E Babu, como ele tem 40 anos, né? Ele já tem mais de 20 anos de carreira. É um momento realmente de... É um recomeço. Porque Big Brother, todo mundo que... Tem pessoas que realmente não conheciam ele, né? Sim. É, os filmes estão conhecendo ele agora. Mas, assim, é uma forma do recomeço bom, né? Verdade. Porque ele vai sair, ele vai... Minha filha já tá com vários empregos. Eu tava lendo que ele e a Manu, os dois podem sair de lá com a mão pra cima. Que ele já tem vários empregos. Imagina a alegria quando souber. Nossa, ele nem sabe da torcida. Nossa, o Flamengo. Oh, meu Deus. Ô, Tati. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha dessa onda na internet? Dessa onda de cancelamento? Assim, um exemplo. É... Às vezes a gente... Igual o Thiago lá, ele mesmo falou na casa. Ele falou assim, por um momento, todo mundo dentro da casa já foi cancelado uma vez. Porque todo mundo... Na nossa... Todo mundo é humano, né? Todo mundo acerta e erra. Como, por exemplo, a Ivy vive errando muito com esses negócios de racismo. Como que você vê isso do lado de fora da casa? Olha, nas minhas entrevistas, eu achei melhor não falar sobre racismo. Porque, assim, tem vários processos que a gente tá, né? De mídia, de pessoas que estão falando de babu. Até pela postura de alguns participantes da casa. No momento, a gente tá evitando de dar entrevista sobre isso. Falar sobre. É, porque tem muita coisa que envolve, sabe? Sei. Muita coisa. Isso é muito delicado. Verdade. Quando a gente fala, gera uma mídia social, uma coisa. Eu só falei, assim, no meu Instagram, que eu realmente tava sendo atacada no meu WhatsApp e nas mídias sociais. Tipo, as pessoas hackeando total, entendeu? As pessoas pegam o nosso WhatsApp, não sei como. O Instagram e hackeia real. Só que, assim, tem pessoas que realmente, tipo assim, que foi ataque, pegaram, por exemplo, a conta da pessoa no Instagram e ficaram postando coisas contra o babu. E essa pessoa entrou em contato com a gente, falando que torce pro babu, que não é isso, que tão atacando ela. E, assim, no momento, tem pessoas sendo atacadas e pessoas, tipo, que tão sendo hackeadas pelas suas próprias contas. Porque tem muita coisa que a gente não sabe. Verdade. É melhor ver as pessoas ao mesmo tempo, né? Sim. Só que, assim, eu espero, eu espero, assim, de coração, que quando a Ivy e outros participarem,